Quando tu não tens uma estrutura para formar os quadros, tu estás numa situação de declínio. A qualquer momento morres. E é o que vai acontecer. Se o MPLA não se cuidar, ele morre como partido. E está a acontecer isso. Nós, neste momento, dentro do MPLA, tu tens duas correias. Quem sobrevive, quem vai fazer o futuro do MPLA, são os jovens. E dentro do MPLA, tu já tens duas correntes de jovens, que é aqueles que nasceram dentro do MPLA, como está o Cláudio, está o Adão, e está aqueles que não nasceram dentro do MPLA. É aqueles que estavam na universidade, a segurança lhes recrutou e entraram para o MPLA. Estavam na universidade, o tio lhes recrutou, entraram no MPLA. E dou um exemplo. Tens aqui uma, que é a Vera Davos, que é ministra. O pai não nasceu no MPLA. O tio não nasceu no MPLA. Ela estava na universidade, era boa aluna. O Archer Mangueira lhe puxa para o CMC ou CMER, vai para o Ministério das Finanças, e ascende, fica ministra. Tem o Marci Lopes, estava na universidade, bom aluno. O sogro lhe põe a trabalhar no Tribunal Constitucional, o Rui Ferreira. Depois vai para o governo, e até hoje está no brilho político. Tanto a Vera como o Marci estão dentro do MPLA, mas não estão dentro da ideologia do MPLA. Ela amanhã, o Marci, fica presidente. Te deixa cair o MPLA. Porque ele não tem a ideologia do MPLA. Por isso é que eu dizia, tens aqui duas correntes, que vão-se depois, de se degladear entre elas. Um Cláudio, Adão da Almeida, eu digo que nasceram dentro do regime porquê. São filhos do MPLA porquê. Porque são daqueles tipos que cresceram, viram o Burnito, eles chamam o Burnito tio, ele só descobre que o Burnito não é tio dele biológico. Quando ele chega aos 18 anos, dizem, afinal, o tio Burnito não é meu tio de sangue, é tio porque é amigo do pai, vinha aqui em casa, só estes têm uma relação sentimental com o MPLA. Cláudio, Adão, mas a Vera Davis, o Marci e outros não têm relação sentimental. Se eles onirarem, eles deixam de ser do MPLA, largam o MPLA. Então, é isso que nós devemos estudar dentro do MPLA. Estamos a analisar ainda o MPLA. Dentro do MPLA. E isso são fenômenos que acontecem. Então, tu tens aqui, essa corrente do Cláudio, é um cláudio, a tentar salvar o MPLA. Nunca vamos ouvir uma Vera, ou o Marci, ou outros, devem estar por aí, a procurar salvar o MPLA. E aí, o Marci e o Marci e o Marci. E aí,